Vocês querem ver a urna por dentro? Este daqui é o terminal do mesário. Ele fica aproximadamente 3 metros do terminal do eleitor, onde o eleitor vota, para que os mesários consigam controlar a votação aqui e ter todo o status da votação. Se a urna por acaso está desconectada da energia elétrica, vai começar a aparecer um indicativo aqui. Se o eleitor está votando, se o eleitor está demorando. Mas de modo algum, o terminal do mesário mostra qualquer informação sobre o próprio voto do eleitor. Isso é completamente garantido pelo sistema da urna eletrônica, que é aberto aos partidos políticos e mais outras 15 entidades, classes de entidades, permitidas por resolução. O terminal do mesário também tem um leitor biométrico. Esse leitor biométrico faz com que a identidade do eleitor seja ratificada ou verificada. Então o eleitor apresenta seus documentos, os mesários vão olhar esses documentos, vão ver se é um eleitor apto daquela sessão e, depois de indicar qual é o número do título do eleitor, o eleitor vai após a sua impressão digital aqui. Caso ele não seja reconhecido, há um procedimento que o mesário consegue liberar, colocando a sua própria impressão digital. Mas tanto a impressão digital do mesário quanto a última impressão digital do eleitor são gravadas no equipamento e isso pode ser utilizado para algum tipo de verificação posterior. Bom, esse é o terminal do mesário por dentro. Aqui nós temos um dispositivo biométrico, onde o eleitor verifica a sua impressão digital. E é um dispositivo muito simples, mas que também não tem nenhuma interface de rede. Ele simplesmente se comunica aqui com o terminal do mesário para poder mandar as informações digitadas pela tela sensível ao toque e também poder mostrar todas as informações que a urna está controlando. Então, todo o processamento é feito na urna eletrônica, mas o lugar onde os eleitores são marcados como já votados e o lugar onde os votos são colocados de um modo, armazenados de um modo que não podem ser associados ao eleitor que votou, são completamente separados. Então, no próximo vídeo, eu vou remontar a urna eletrônica e a gente vai mostrá-la funcionando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho